O Notebook Gamer Acer An515-5752LC Nitro 5 é a nova geração, com uma configuração que não treme para os jogos mais pesados. Embarque agora e prepare-se para a potência máxima. A placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada a GDDR6 traz a performance que você precisa para surpreender seus adversários e jogar com alto nível de realismo. Se é poder que você quer para chegar mais rápido ao level avançado, conte com o desempenho do processador Intel Core i5, 11.400 horas 6-Core de 11ª geração, além dos 8 GB de memória RAM tipo DDR4, expansível até 64 GB. O produto vem equipado com capacidade de 512 GB, que possui velocidade de leitura e gravação mais rápida que um HD tradicional. Com o seu sistema operacional e jogos instalados nele, tudo abrirá em poucos segundos. Para completar tudo isso, ainda conta com sistema operacional Windows 11 Home 64-bits, tela de 15,6 Full HD de um 4.4HZ com painel IPS e imagem incrível, tecnologia DTS-X Ultra Audio, teclado retroiluminado na cor vermelha e tecla Nitro Sense, que é a última palavra em ferramenta de controle.